Pessoal, antes de começar o vídeo de hoje, um recado muito importante para os membros do canal. Na última sexta-feira, foi o sorteio do mês de novembro. Sorteamos 10 camisas e a luva vermelha do Bellator. O resultado, os vencedores, você confere no último post da aba Comunidade aqui no YouTube. É claro que precisa ser membro para ver exatamente esse post. Mas o que a gente precisa é que os vencedores comentem nesse último post, com a conta logada que foi sorteada e botem o e-mail de vocês. Só isso. A gente vai entrar em contato, vocês vão escolher as camisas e a gente vai mandar para vocês. Mas se vocês não entrarem em contato e botarem o e-mail de vocês, os 11 vencedores, nesse último post, a gente não tem como enviar. Então, eu e o Carrano vamos esperar até sexta-feira. Vamos lembrando vocês que vocês precisam dar uma olhada nesse post para ver quem ganhou. E se sexta-feira não aparecerem os 11, a gente vai sortear os prêmios para outras pessoas. Então, fiquem ligados e correm lá para a aba Comunidade do YouTube. E amanhã eu vou revelar quais são os prêmios extras, além das 5 camisas, para os membros em dezembro. Mas seguindo em frente, porque na última sexta-feira, a ESPN noticiou que o soldado de Deus de Oel Romero não era mais lutador do UFC. Ou seja, o seu contrato, que ainda previa mais 3 lutas, foi rompido unilateralmente pela empresa. No dia seguinte, logo após o Fight Night, Dona White confirmou a informação e deixou o seu racional. Abre aspas. E Oel perdeu 4 das últimas 5 lutas. Tem 44 anos de idade. Nosso elenco está muito inchado agora. Vamos ter grandes cortes até o fim do ano. Vocês vão ver muitos nomes indo embora nas próximas semanas. Em primeiro lugar, acho que vale uma análise do cenário, porque é ano de pandemia e o UFC perdeu só em bilheteria cerca de 100 milhões de dólares. E enxugar o plantel, claro, é sinônimo de redução de custos. E depois você nota que o plantel está inchado porque entrou muita gente pelo Contender Series. Aí eu te pergunto, qual é o perfil dos que entraram e qual é o perfil dos que estão saindo? Entraram jovens, baratos e que despontaram nos circuitos regionais. Foram liberados veteranos, como Anderson Silva e Oel Romero, que são como um produto finalizado. Não tem pra onde crescer muito, custam caro e tem pouco tempo de vida útil para o Ultimate. Notem que o movimento de trocar experiente por novato em ano de pandemia é exatamente o mesmo nobelator. Recentemente, eles liberaram um caminhão de lutadores conhecidos. Não fizeram questão de contratar o Fabrício Verdum nem com toda a narrativa do reencontro com Fedora Emelianenko. E mandaram um cordial não obrigado para o Anderson Silva mais recentemente. Voltando para o Romero, lembro também que o Dana White já disse publicamente que negociar qualquer coisa com ele é um pesadelo. Então, num cenário complicado como esse, quem traz dificuldade para o patrão certamente tem mais chance de rodar. Mas não tem caso melhor para mostrar que no MMA, além de todos os atributos físicos e mentais, você também precisa contar com um pouco de sorte. Ah, só para fazer justiça, a Dana White errou a idade dele. Ele não tem 44 anos ainda, está com 43 e completa 44 daqui a pouco em abril. Aliás, hoje no podcast do Josh Thompson e do Big John McCarthy, que são os comentaristas do Bellator nos Estados Unidos, eles ainda especularam se a idade biológica é essa mesma, dado o histórico dos atletas olímpicos cubanos terem alterações nessa área. Mas o ponto é, de fato o Romero perdeu 4 das últimas 5 lutas, mas vamos analisar friamente como foram essas. Primeira luta com o Robert Whittaker, decisão apertada, porém justa, com o volume de jogo superior, o australiano surpreendeu. Depois ele brutalizou o ex-campeão Luke Rockhold em luta que valia o cinturão interino, que ele só não vestiu porque não bateu o peso. Aí 3 derrotas seguidas, que na minha contagem e na contagem de muita gente, não foram derrotas. Tanto que quando a segunda luta com o Whittaker acabou, eu lancei no meu Twitter, Yoel Romero, campeão do mundo. No MMA Decisions, que compila a pontuação de sites especializados pelo mundo, 5 deram a vitória para o Whittaker, 8 marcaram empate e 16 deram a vitória para o cubano. A mesma coisa depois do encontro com o Israel Adesanya. Luta chata, irritante, mas marquei 3x2 Romero. E contra o Borrachinha, que valia a tiroshot, não via a vitória do brasileiro. E tudo isso tá muito bem documentado aqui no canal. Até quem viu todos esses resultados indo contra o Romero vai concordar que o contrário era justo. Foi tudo muito subjetivo, milimétrico e apertado. Ele poderia facilmente ter o braço levantado em cada uma delas. E é por isso que ganhou força a tese de que o Romero é o maior lutador da história do UFC a nunca ter vestido um cinturão. Então certamente os próprios jurados tiveram suas dúvidas. E com um mínimo de raciocínio diferente em qualquer uma delas, toda essa história podia ter sido outra. Vale notar que ele esteve agendado para enfrentar o homem-ambulância Uriah Hall no dia 22 de agosto. Se não tivesse lesionado e tivesse vencido, por exemplo, ainda estaria no UFC. Vi muita gente pesarosa e revoltada com o Dana White nas redes sociais e nos fóruns. Também porque, apesar da idade avançada, o caso do Romero é bem diferente de muitos outros veteranos. Na última rodada, o melhor do mundo nessa categoria não conseguiu fazer nada com ele. E por ser essa aberração física que é, segue sendo o top 5, top 3 do mundo fácil. Um problema imenso para qualquer um de qualquer idade. Até por isso, talvez o Bellator reconsidere a nova política, porque ele tem potencial para chegar e causar um impacto imediato, rivalizando com o Ghegar Moussassi no peso médio. Ou, de repente, até comprar briga com o Vadim Nenkov, o Phil Davis e o Corey Anderson como meio pesado. Agora, claro, vai depender da pedida no ano de pandemia. Scott Coker o conhece, o revelou no Strike Force. Mas pode não topar pagar o que pede um homem que ganhou 27 milhões de dólares na justiça de uma marca de suplemento que o fez cair em exame anti-doping. E como sempre, pessoal, esses são apenas os meus dois centavos, o meu ponto de vista. O que vocês acharam sobre essa liberação do Joel Romero? Faz sentido? Não faz sentido? Onde ele vai parar? Ah, comentem livremente aqui embaixo no vídeo, se inscrevam no canal para não perder nenhuma resenha. Lembrando que quem quiser virar membro, concorrer a cinco camisas do sexto round, assistir a minha aula sobre comunicação no final do mês e também participar aqui de todo o conteúdo do canal e também os prêmios extras que eu vou revelar amanhã, é só clicar no botão azul Seja Membro aqui embaixo. Ah, e hoje mais cedo rolou o podcast do sexto round. Eu, Lucas Carrano e André Azevedo debatemos a possibilidade de rolar uma Liga das Lendas no MMA agora, já que fez sucesso no boxe, o mercado está de olho e o UFC e Belator estão abrindo mão de caras com esse perfil. Será que o mercado preenche essa lacuna? Para conferir, é só clicar no link aqui do lado ou conferir nas plataformas Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts também. Fechado? Grande abraço a todos, muito obrigado pela audiência de sempre e até a próxima. Tchau. Tchau.